Salve, salve, galera! E aí, tudo certo? Seguinte, tô aqui pra bater um papo com vocês, falar sobre o Overwatch, vou falar um pouco sobre o canal também, tirar algumas dúvidas aí. Então, vamos lá. Primeiro assunto é como está sendo o Overwatch em 2022 pra mim. Bom, galera, antes de começar, queria pedir pra você deixar seu like aí, porque tem uma pessoa assistindo o canal e não tá deixando o like. Então, quebra o galho aí, deixe seu like, que ajuda demais aqui o canal, beleza? Então, tamo junto. Bom, tá indo, né? Tá indo, tô fazendo o possível pra não desanimar do jogo, porque tá prestes a relação ao Overwatch 2 já. Tão falando até de uma demo aí já. E se eu parar de jogar agora, eu voltar no 2, enfim, vou voltar meio mal já, enferrujado. Enfim, tô conseguindo manter uma sequência boa de vídeos aí. Esse mês de fevereiro eu me peguei bastante pra trazer vídeos aí pra vocês. E foi um dos poucos meses que eu joguei quase todo dia. Bom, eu tô planejando trazer mais vídeos falando pra vocês, porque já tava na hora, né? Enfim, eu não sou tão acostumado a falar nos vídeos, então até o Overwatch 2, basicamente, todos os vídeos devem ser falando já. Porque tem que ser aos poucos, porque eu não sou acostumado, como eu disse. Mas, infelizmente, o Overwatch tá na mesma, né? Ele não mudou até agora e não vai mudar. Porque o hype tá sendo todo no Overwatch 2 e vai continuar sendo até o seu lançamento. E o negócio é esperar, galera. É esperar as notícias aí e tal. Porque o 1, ele já não tem mais solução. Inclusive, basicamente... É, basicamente todos os meus amigos pararam de jogar. Só um ou dois jogam ainda, assim. Que eu tenho contato, tá todo mundo desanimado e com razão, né? Que o jogo tá abandonado e tal. E eu tô solo. Basicamente, tô jogando solo sempre. Ou com o meu irmão. Meu irmão é o único que tá me ajudando bastante a gravar as coisas aí e tal. E é isso, é isso. Vamos continuar, vamos tentar não me desanimar. Tô fazendo novas coisas aí pra não me desanimar do jogo. Tá dando certo, tá dando certo. Porque esse mês de fevereiro foi um teste. Tô conseguindo me divertir ainda em algumas coisas. E é isso. Fica aí ligado no canal que em breve tá saindo muita coisa maneira aí. Muito conteúdo show. Ah sim, galera. É uma última coisa. O pessoal fica me perguntando quais são os horários dos vídeos e a frequência e tal. Bom, atualmente eu tô postando vídeo de assim, de anão. Beleza? Lá pras 5, 6 horas, assim. Mais precisamente 5 horas da tarde, assim. E no futuro eu tô querendo postar vídeo todos os dias. É uma coisa que eu quero fazer há muito tempo já. E é isso. No futuro, no futuro vamos ver. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e fui. Tchau, tchau.